Ganhado? Por que estamos tão preocupados com o scrap que nem nos vai ganhar o jogo? Mano, caguem nisso mano, foda-se, deem reset, foda-se falta de 30 segundos. Que bacana, se ganhassem uma cena com esse scrap, só se aproximam, foda-se. Ah bom, teves de ter atenção a essas plays mano. Se quiserem entrar no ponto, seus filhas das putas. Olha o Bernard, estava tão contente aqui nesta fotografia. Olha, nesta altura eu tinha parado o jacote, já viste? Estava tão contente, lutava-se. Normal. Enravava-se menos. Era sempre para foder, Nero? Resolvias os problemas, tipo, tu estás em discussão com alguém, dá cá que eu vou te foder. Ok, então é a mástica que está feita agora. Foda-se. O que é isso? É outro HP? Não. Ok. Agora podemos jogar com um SMG a mais. Se quer Tiago, vê lá se não queres pegar. Se quer eu. Se quiseres podes ir. Eu sou eu. Eu quero demonstrar que a minha avó ensinou-me a jogar muito bem. Então vê lá. Vou continuar a fazer os meus 2 minutos e rodar aos 30 para morrer sozinho. Seus filhas das putas. Ainda aconteceu outra vez aquela cena. Se me rodarmos, depois voltam para trás para pegar o meu kill e depois rodam. Eu nem vou ter o nenhum deles senão vai ficar até comigo. Não, podes dizer. Podes dizer, fui eu. Dos setbacks. Mano, ali soubeste cuidar daquela kill. Mano, foi boeia das pesadas. E mesmo assim fui o primeiro a estar lá, já viste? Eu estava lá atrás de ti, tinha acabado de spawnar. O que é que já passou? Até os outros. Ai, desculpa, foda-se. Mas mesmo assim, mano. Estou a dizer como é. Foi uma cena do Blaze da outra vez. Nem porque os outros erram. Está no top, está no top. E morri. Lá direita, lá direita, lá direita. Aí já para o hotel, lá direita e para o hotel. Ok. Lá direita, lá direita. Eu não sei se ele já passou, mano. Eu acho que ele não passou. Dois meios, dois meios. Dois meios, dois meios. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Faltava um gajo atrás. Está mais um trex, está mais um trex. Eu não ouviu o trex. Eu não ouviu o trex. Eu tenho o baixo. Dois meio trex, dois meio trex. Está mais um. Está mais um me trex, não sei quem estava aí. Eu estou à espera do me trex. Tem a rotação do primeiro. Está um trofe já no nexo. Me trex nada, me trex nada. Dá um daí na direita, dá um na direita. Pode jogar sua vida só que eles não passarem. Oh, está direita. Já está direita, está direita. Passou, 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 passou. O Cain. Está uma matalha, back. Já passou o meu pull, já passou o primeiro bonde. Mano, o que é que estou fazendo? Está atrás. Vou puxar 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 puxar. Matei o ATL. Está um em frente do P2. Exatamente. Está um no shot. Matei ali. Vou stunner aí. Está atrás, mano. Está atrás, Bernard. Como é que esse cara está aqui, mano? Cain, vai de por cima. Estou dando a colo. Acho que eles estão sepando atrás. Direita, direita. Matei atrás, matei atrás. Espera. Tem um. Um no shot, mano. Este é um... Bora, joguem. Joguem esse tempo. Joguem esse tempo. Joguem esse tempo. Vou rodar. Eu estou a rodar já. Eu estava na filha. Eles devem rodar aí. Eu não ganhei meus spawns. Eu estou no L. Eu estou no L. Não deixo eles passar. Eu tenho ambulância. Eu estou no P1. Eu quero pegar mid-tracks. Fazer pressão. Fazer pressão. Está top loot. Top loot. Foda-se. Mid-tracks. Deve ir mid-tracks. Baixo de restaurante, Ned. Mano, não sei como é. Estão baixos de restaurante. Estão baixos de restaurante. Estão baixos de restaurante. Estão baixos de restaurante. Spawnei primeiro P1. Está mid-tracks. 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 Agora que passei a... A mid-tracks. Matei. Está mid-tracks. Deve ir o ponto. Estou a chave. Mid-tracks. Wtf. Está no top. Calma, calma. Vou estar em um dos dois. Ambulância. 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 Vou só no lado esquerdo. Vou nadar. Vou tudo. Eu também. Conectei. Deve estar a dar um furado. Matei um. E deixou um 1-shot. Está mais um lado esquerdo. Matei. Amulância. Long shot. Estou na casa. Estou na casa. Estou na casa. Foda-se. Saiu para me matar. Saiu um para me matar. Não recuai tudo à toa. Bora lá. Eu tenho 1.3. Eu tenho P.O. Eu tenho P.O. Estou a ver mid-tracks, está mid-tracks? Mid-tracks, mid-tracks, mid-tracks. Está mais um top-cat. Vai ser P.O. Eu nasci top-cat. Eu nasci top-cat. Tu viste, Rafa. Foi timing. Mid-tracks, 1-shot. P.O. Preciso ajudar aqui no P.O. 2 mid-tracks, 2 mid-tracks. O gajo está lá, está encostado ao cá. Ah, mano, salve. Baixo blue, baixo blue, baixo blue. Baixo blue, baixo blue. Resta uma frente, está top blue. Está à frente do P.O. Vai morrer, eu tenho. Está à frente do P.O. Eu tenho a frente, eu tenho a frente, porque eu estou top blue. Está top blue. Está top blue. Morrei no P.O. Mota a tangente dos novos. Weak! Weak! Mas no top blue, dead. Guarda a pinta, guarda a pinta. Foda-se, estava preso. Vamos rodar. Já estou ouvindo o hotel. Desculpa, desculpa. Mãe está aí. Está mais um, mais um. Já é o mais MJ. Calma. Mano, estamos a sofrer com essa indecida. Eu vou segurar a B. Estou a ver mid. 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 Estou a ver na esquerda. Estou a ver na esquerda. 5 down. Fomos todos down. Vou pegar a ambulance. Dá uma ambulance e leve com... Ah, mano. Não tenho uma ambulância. ei na そうa emمنse. Lá dá a bloody. Está mais um, mais um. Está meio a mil, mais um, mais um. Está mais traCu. Notei-me em tracks. Veio a coover mano. Matei um do lado esquerdo. Estou desalmemado. Vou dar entro. Ei acaralho. Está em wireless. Matei a ambulance. Está na basta. Entra bem. Calma, calma. Vou dar flank. De ben eu sauço. Como é seco? Aber. Mate um blockade. E mata-me lab. Está valendo own. Está quase no positions. Está quase no ponto que eu consigo ser. mentions. Estão aí à frente. Foda. Foda, eles estão onshot. Está passando no carro. Ambulância, ambulância. Spawn e pulo. Spawn e pulo. Acho que ele está a puxar pelo túnel. Está a frente do blue, onshot. Foi, foi. Está mid-tracks, mid-tracks front. Estão a passar o túnel, eles estão a passar o túnel. Eles estão a passar o túnel. Eles têm VTOL. Está top, está top na casa. Alguém tem um mid. Um saltou, o outro está no ponto. Alguém pega o mid. Alguém pega o mid. Foda. Estão aí pela frente. Não está ninguém direita. Não está ninguém direita. Dois baixo blue, dois baixo blue. Estão dois baixo blue. É o terceiro time que eu faço fazer. Matei um. Está indo. Está mid-map, mid-map, mid-map. Estou a fugir de coisa. Estou a morrer para o quê? Ah, ok. Foi a rotação do primário. VTOL matou. Eu estou com o outro lado. Eu ganho o... Está P1, P1, P1. Entrou, morreu. Está top azul. Morreu. É o caralho do... Quase. É o top azul. É o que eu tenho a direita. Tenho a rotação do primário. Tenho... Está para azul. Eu estou com o top azul, mano. É ele. E restar M. Dois top azul. Um restar M. Smocar. Alguém que vais dar a rotação do primário é que eles estão com o caralho. Erram. Eu pego o ponto. Eu vou lá direto. Eu vou lá direto. Eu vou lá direto. Top 1. Top 1. Top 1. Top 1. Estou dentro do restaurante do hotel a morrer. Foda-se, mano. Estou vasto contra ele, mano. Isto é o Willow. Não há shopper gunner. Eu estou aí top azul. Matei o gajo que estava a controlar o shopper gunner. Está mais no top azul. Está mais no top azul. Caiu. Está aí baixo azul. Pode ganhar a rotação para a vez. Queres no ponto? Ha. Caga. Eu sei que fazer pressão não vai. Estou a fazer pressão. Estão a puxar a ambulância. Estou a ver mitrex. Mano, estão-me repessando. Está a ambulância. Eu tenho ambulância. Eu tenho ambulância. Estou a spawnar no antigo. Ya, estamos a nascer. Ya. Eu tenho mitrex. Ele leva sempre com o nejo. Mano, está a puxar a ambulância. Ah, mas estão pela smoke. Está na ambulância. E está o outro pelas mitrex. Matei na ambulância. Matei na ambulância. Está mais no meio. Aí nos portões de ferro. Os portões de ferro. Ok. Estão die密. Estão empares a ambulância. Está. Estão empares a ambulância. Está dom 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 dom. Puxem repsem. Todos em ponteiro. On ou na Prof palace. Não vaihes. Estão empares a direita. Deixem-se irem e. Puxem. 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 Mato, vem o lado. Mas está um chefe rápido. Está um pet. Está um pet. There is a red will to do lado. Eu estou no back, estou no back. Eu estou no back, estou no back. Eu estou no back, estou no back. Lado esquerdo. Matei um. Está um do lado esquerdo lá no fundo. Matei, matei do lado esquerdo. Tem tracks. Peço desculpa. Matei outro na back, matei outro na back. Tem streak também. Back pull, back pull, back pull one shot. Back pull one shot. Back pull one shot. Spanaram na back, spanaram na back. Entra, entra, entra. Veja um back, ele spana um back. Só mais um, mais um, mais um. Tem uma, tem uma. Bem, caralho. Eu tenho que full back. Eu tenho streak, eu tenho streak. Eu vou puxar. Matei dois, matei dois. Rodem, rodem. Está lá atrás do bar, atrás do bar, o gajo. Estou a spanar o hotel. Eu vou meter streak a pé do hotel. Não, 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 não. Abaixo de blue, mano. 3 blue, mano. Estou a rodar, rodaram. Perdemos, ai a puta que me pariu, mano. Não, amém, não sei. Estava que eles perdem no antigo. Estava a rodar, rodaram. Perdemos aí, a puta que me pariu, mano. Estava a rodar. Estava a rodar no antigo. Mano, eu acabei de spawnar. São dois, estão dois. Está mais um, está mais um. O outro está no top. É isso? É. Ele está atento. O cara está aqui à frente. Espera. WTF, mano? Está mais no meio. O cara vem da fonte. O cara vem da fonte. Eu vou top. Spawnei back, mano. O cara vem da frente. Dois da frente. Segura. Morri para o streak atrás. Cuidado atrás. Matei um à frente. Matei outro à frente. Está no top. Está no top e um à frente. Um top e um à frente. É. Matei. Matei. Rodem. E só, tem bem? Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Para a rodem. Mid-tracks. Me-tracks. Não podemos abandonar este. Não podemos abandonar este caralho. Estabem os mid-tracks, guarda. É, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Onde está, um, um, um. Um, 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 um. Está weak, ponto. V connate. Mandem smokes, mandem sininas. Só temos da condensa. Já smokei. Joga com o tempo, espera por nós. Eu estou dando a pinto, estou dando a pinto. Matei. Está atrás, 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 atrás! Matei, matei. Jogue comigo atrás, Thiago. Ok. Está a mid-tracks, mid-tracks, mid-tracks. Ok. Vou pegar-te no top do Lume. Eu não sei onde é que ele está. Está aqui no top. Está a mid-tracks, Thiago. Vou-vos ajudar aí no fundo. Dois no fundo, não está um unshot. Tunnel, 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 tunnel. Calma, eu vou puxá-lo, vou puxá-lo. Mit-tracks, 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 um. Vai. Mit-tracks, matei, mit-tracks. Eu vou ajudar no fundo, que é para não perdermos. Mit-tracks ainda. Matei, está mais um. Está atrás, está atrás, está atrás. Está atrás de vocês, está atrás de vocês. Eu tenho direita, eu tenho direita. Matei o da back, matei o da back. Bacados galhotos, saúde. Está caixas, está caixas. Bora, bora, estou next, já estou next, já estou next. Matei, 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 matei. Top blue, top starane, top blue, top starane. Está um direita, está um direita, está a puxar o segundo HP, já está dentro do segundo HP. Preciso de help. Eu estou a dar contexto. Matei, matei. Top blue, top blue, one shot, top blue, one shot. Matei, morreu. Top blue, top blue, top blue ainda. Não fiquem para top blue, eles não saem do top blue. Alguém tem a direita. Está dentro do... Direita, matei. Matei, top blue. Matei a direita. Eu tenho a frente, eu tenho a frente. Matei outro. Vai, 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 vai. Vou puxar. Tem a direita, tem a direita. Eu tenho. Matei. Tem cruz míssel, vou usar. Matei a direita, matei a direita. Está mais direita, mais direita, mais direita. Matei. Matei também. Agora é que faço tricks. Coisa linda. Sabe, eu mesmo tiro de perder naquele um tiro. Eu não consigo matar, mano. Isto é, eu estou aqui a levar a rapes, mano. Estou aqui a direita, mano. Eu também estava a conseguir, né? Ah, nix. Temos de atenção ao tiro de chumar aquelas. Obleta. Agora aqui caiu na pool. E aí é só já que acontece. Agora vai assistir, assistir, ficar de foda. Piso estamos a favor, mano. Não sei quem é que me deu a call que não íamos perder. É, mas eu vou a call. Vou. Mas a vai precisando de bierté. Só tem que ser.